O ministro Wellington Dias falou sobre essa disputa que existe com a manutenção do nome de Franzé, a manutenção do nome de Merlong, apesar de o governador já ter se definido por Fábio Novo. O Wellington Dias, como o Rafael, também como os pré-candidatos, todos nós somos comandados pelo João de Deus, que é o presidente do partido, assim como o Magalhães, que é o presidente em Teresina, mas assim também em Parnaíba, Piripiri, e mais, somos parte de um conjunto de partidos, que a gente denomina sempre do time e do povo, esse conjunto de líderes partidários de vários partidos, vamos dialogar juntos, e com certeza tem muita gente boa querendo servir em cada lugar, e é o povo que escolhe. Somos eu, o governador e todos, comandados pelo João de Deus, e aqui em Teresina, pelo Cícero Apoliano. Pelo Cícero Magalhães, ele deixando... O Wellington, ele tem essa postura mais conciliadora de respeitar decisões partidárias, né? Apesar de que ele sempre tentava ali fazer o ajuste para prevalecer a vontade dele. Quando não dava, ele sempre respeitou o diretório. Então, a gente fica nesse ponto de interrogação. Como é que vai ser a postura de Rafael, que tem uma vontade delimitada mais clara, é a vontade por Fábio Novo, e a gente tem o diretório com uma outra postura. Ainda tem esse ponto aí... Deixa eu botar aqui... Fá com a surpresa de Rafael. Antes de eu ouvir o Silas, Ari, põe a sua manchete, por favor, do farolito aí, porque é mais um ingrediente, Silas, para um pensamento que eu sei que você tem sobre Rafael com a caneta, governador, diferente de o Wellington, que era senador em 2012. Olha aí, Ari. Olha, o dirigente do PT, um dos 45 que vão decidir de fato, no começo de setembro, quem é o candidato, diz o seguinte, que o Rafael tem de se dobrar a decisão do diretório sobre o candidato, que ele é mais um filiado, Francisco Salles. Tem a fala? Tem. Vamos lá. A colega sua jornalista, daqui desta TV, perguntou para o nosso ministro, ministro, o governador, é dito que o governador Rafael apoia o deputado Fábio Novo, e você apoia o franzé, afinal de contas, quem é que vai ser o escolhido? Ele diz, os líderes são os líderes, mas os líderes, eles são subordinados ao PT. Então, é o PT que define, e os líderes do partido, que são os filiados do PT, seja ele governador, ministro, deputado estadual, vereador ou militante qualquer, segue a orientação do partido. Então, Ari... É bom lembrar que Salles é franzé declarado. Então, quando o Wellington diz, os dirigentes decidem, na minha opinião...